Rubistar e Rubistar... Rubistar é essa que tem que investir mais do que ganha. Como assim? Pessoal, eu sou o Rubistar e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje é um tema polêmico, porque... No começo, a gente às vezes tem que investir mais do que está ganhando e a gente estranha muito esse movimento. Será que isso é normal? Investir mais do que você está ganhando? Até quando você deve investir? Até quando você deve entender que está funcionando, que está fluindo o negócio? Isso é um tema muito importante e deve ser levado em consideração o tempo todo. Já se inscreve agora, já deixa o seu like e compartilha aí para todo mundo que você ama. Quem está aí trabalhando com internet, que está começando ou se você pensa em começar a trabalhar pela internet, você tem que saber que isso é muito importante. Assim como abrir um novo negócio, investir em uma loja física, A internet também vai exigir que você faça um investimento inicial. Esse investimento pode levar o tempo até de um ano de você estar investindo sem ver muito retorno. Mas se você tem certeza que é aquilo que você quer, você vai investir com mais segurança e com propriedade, sabendo que aquele é o caminho que você decidiu e que vai dar certo. Quando você tem certeza, não há objeções, você vai fazer o investimento com aquela certeza de que aquilo ali a longo prazo vai dar frutos. Para a gente que trabalha na internet, quais são os investimentos necessários? Às vezes investir no seu visual, às vezes investir num celular que tenha uma qualidade boa. Isso é um investimento muito comum, porque não tem como trabalhar pela internet sem um aparelho que realmente forneça aquilo que você precisa. Essa semana eu me surpreendi que eu tenho um celular que ele faz foto de produto melhor do que esse novo. Aí eu fiquei, caramba, fez o investimento, mas ele tem outras funções que suprem as minhas necessidades. Às vezes uma influenciadora vai começar o negócio, ela tem que estar se produzindo mais, porque afinal ela está investindo no marketing pessoal dela, ela precisa estar bem, às vezes ela precisa investir em roupas, e também ela pode reverter em parcerias no começo. Se algumas lojas estão pedindo divulgação e você também está no seu começo, ao invés de você receber o cachê, você pode receber permultas. Isso é muito natural que aconteça. E você tem que entender que para dar certo, você tem que levar um tempo. E é normal você precisar investir no começo, assim como você investiria se você fosse abrir um negócio físico. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha amado, entender que o investimento é necessário em qualquer novo negócio, e você pode investir sim, esse é o caminho certo, desde que você tenha certeza que é aquilo que você quer. E você possa ter a paciência de esperar o tempo certo de colher os frutos. Já se inscreva aí no canal, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você ama, e que acho que é necessário que ela tenha essa noção do investimento. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!